Olá minha gente, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui estamos cozinando o louco, já sabeis, é tudo rápido, sem cílio, não temos regra de nada, assim que venga comigo a cozinhar e preparar esse rico pan, super fácil e delicioso. Para isso vamos necessitar de 400 ml de leite tibia, vamos a necessitar 500 gramas de harina de trigo, 20 ml de aceite, pode ser de oliva ou de girasol, o meu é de girasol, como você queira. A levadura vamos necessitar de 20 gramas de levadura de fermento de pão, ok, de preparar pão. Assim que vamos necessitar, tenho aqui 8 gramas de sal, não sei se está correto, mas eu posto mais ou menos, mas você põe como queira. E vamos a empezar a preparar esse rico pan, venga comigo. E seguimos, primeiramente, a leite, a leite tibia, ok, o aceite, a levadura, nos vamos a mover, vale, para que se active a levadura, para que se possa e misturar bem. Em seguida podemos echar o açúcar, o açúcar, era para ver echar junto a mente também antes de misturar, mas não acontece nada que o deixemos agora. Pois agora deixamos também a sal. E seguimos movendo bem. E agora vamos com a harina. E movemos até que se queira em sua textura que este bem. Remueve até que se queira assim, ves, bem misturada a massa. E agora vamos a juntar assim. E agora vamos a deixar, vamos a cobrir com o plástico, e vamos a deixar reposar uma horita. Já estamos de volta, minha gente, mira como ha crescido, ves, ha dobrado, ha dobrado já a massa, assim que vamos a sacar de aqui. Lo vais fazendo assim. E numa mesa limpia, vamos a deixar um pouco de harina de trigo. Uma vez que estamos na mesa, mira, vamos dando a volta. Recordando que não é que está aí amassando muito. Echamos um pouco mais de harina. E assim mesmo. Já está. Uma vez que já temos movido, temos echado a harina, veja que está despegando. Agora vamos a fazer assim. Vamos ir abrindo. Podemos ir abrindo a massa, se pode ir echando um pouco de harina para não pegar. Ok? E vamos a fazer assim. E com isto, com rulo, creo que se chama, não sei, aí em seu país. Vamos estar estirando a massa. E uma vez que já temos estirado bem, agora vamos a partir. Você pode partir com um cúchilo, com o que quiser. Eu vou utilizar isto. Recordando que o pan, você vai fazer como você quiser, do tamanho que quiser. Eu lhe partiu assim, uns vão ser mais grandes, outros pequenos. Porém, que cada um tem seu gosto. Assim que, seguimos. Pois, coge um cúchilo e o vamos fazendo assim. Há uma mosca aqui, por aqui, dando volta no verão agora. E assim, vamos. E vamos ponendo em uma bandeira, mira. Se podeis, podeis, uma unha unha de papel de hornear. Vamos fazendo as bolinhas e aí vamos deixando. Muito bem, minha gente. Uma vez que temos feito as bolinhas, veis? Agora o deixamos aqui reposando uns 40 minutos. E depois vamos a hornear. Se me ouviu dizer que tem que cubrir com plástico novamente. E se tem um trapo também que quer echar por cima, melhor. E agora, a esperar que cresca um pouco mais. Mira, mira, minha gente, que beleza. Você viu como dobrado de tamanho? Está maravilhoso. Perdonar, perdonar-me por mim, por tuñol. Assim que, coja um huevo. Vamos a batir-lo. Agora vamos a echar por encima. E recordando, minha gente, que se tu todavía não has suscrito, suscríbete, comparte esse vídeo, deixa seu like aí, por favor, se te ha gustado o vídeo. Necesitamos ir crescendo. Necesito teu apoio e tua ajuda. Estarei muito agradecida. Assim que, mira, assim, vamos a echar o uvito. E recordando, minha gente, que não se esqueça de colocar o horno a 180 grados, calentando arriba e abaixo. E entre meia vamos a poner a bandeja. E vamos deixar hornear por 25 minutos a 30 minutos. Depende de como tu lo veas, vale? Importante que este doradito. Minha gente, passado 30 minutos, lo mio tardou 30 minutos. Mira que belleza, que hermosura. e agora para quedar mais bonito, vamos a echar ou uma tequilha ou margarina, o que queres. Podeis fundir, eu o vou echar assim diretamente, porque o pan está caliente todavía. Para que serve? Para dar um toquecito, um sabor bem rico. E mira, o vai deixar bem bonito, bem brilhante. Tem uma boa pinta e huele riquíssimo. Se eu pudi, tu também pudi, assim que anima, mira isto, minha gente. Huele riquíssimo. Mira, que suave, que brandito. Assim que aprobarem, hacelo, porque lhe vai gostar. Muchas gracias, e não se vai se inscrever e deixar o like.